Música Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez nós vamos falar sobre os pets do Ragnarok É um assunto bem simples até, mas é bom ter esse assunto no canal Comparado aos outros jogos MMORPG, o Ragnarok fica bem atrás na questão do pet na minha opinião Pois tem muitos outros jogos onde tem o sistema de pet Que o pet ele te dá algum bônus bem alto Que você percebe a diferença quando você está equipado com ele e não está equipado com ele E tem pets que te dão por exemplo algum tipo de buff Ou até mesmo pegam os itens do chão pra você Ou até mesmo fabricam itens pra você Já o Ragnarok ele te dá alguma coisa Só que ele vai te dar atributos, bem pouco Só que pra você ter esse bônus dele, você tem que ter uma lealdade com ele Então o pet no Ragnarok é mais como um enfeite, como um visual mesmo Porque até você colocar lealdade alta, conseguir alguma coisa é bem complicado E até muitas das vezes você pega um pet, por exemplo uma Alice que é bonitinha Só que ela te dá um atributo nada a ver pra você Tipo a sua build é uma coisa e ela te dá outra Então as vezes o pessoal pega mais o pet mais por ser um visual do que realmente um pet pra ajudar em alguma coisa Nós temos aqui as informações sobre os pets E eu vou mostrar aqui pra vocês primeiro a lista Que é o seguinte Aqui nós temos os pets Vou deixar o link na descrição Aqui nós temos os pets do jogo E aqui embaixo os exclusivos de roupas ou eventos Então aqui do lado nós temos os ovos E na parte aqui, olha O monstro, o ovo O item de domesticação que nós temos aqui Então por exemplo, pra você pegar uma Alice Você precisa do item Avental Elegante Nós temos a comida dela Que é a poção branca E o acessório que a gente pode colocar no pet No caso ela não possui E aqui do lado nós temos o bônus Que é o que ela dá com a lealdade alta Então se eu tiver uma Alice com lealdade alta Ela vai me dar defesa mágica mais um Resistência humanoides mais um por cento Beleza O único problema da Alice é que a comida dela é poção branca Poção branca pesa muito E os pets, ele rapidinho sente fome Então tipo, você fica alimentando ele constantemente Então a Alice é mais pra quem realmente tem bastante atributos em força e etc Pra quem é mago é complicado utilizar um pet desse Temos outros pets aqui também Como bafomer júnior e etc A dica que eu dou pra quem quer pegar um pet E assim, não tem muita capacidade de peso Pegue um pet que coma ração para bichinho Porque ele pesa bem pouco A ração você consegue carregar bastante Tipo, umas cem, duzentos E o bicho não vai comer tanto assim também Então é uma ração bem tranquila E barata também de comprar Então se você tá afim de pegar um pet Pega um pet que se alimente de ração Assim é bem mais fácil E tem um NPC específico também pra vender Esse tipo de ração Pra você ver qual é a imagem do pet Por exemplo, as vezes a gente olha aqui Sei lá, vamos Deixa eu ver aqui Ah, eu não sei o que Que bicho é esse aqui? Girtas, eu não sei Você dá um clique no nome dela Vai abrir uma outra aba Vai carregar E vai dar as informações sobre aquele ovo ali E a imagem dele no finalzinho Só esperar carregar um pouquinho Porque a minha internet tá uma maravilha Aí Aqui no finalzinho aqui, ó Mostra a imagem do monstro Então É bem de boa A taxa de fome Olha, mais 20% ao comer Lealdade Mais 10% ao comer Então ele mostra umas paradinhas bem legais E aqui mostra também O item que você precisa Pra domesticar ela Que é a vela do marquês Então Essas aqui são a lista dos pets Que a gente tem no jogo Então vocês podem tá olhando aí Tem aqui debaixo também Exclusivo por roupos Por roupos também vende pet Os ovos já E aí é o seguinte Sobre a questão da lealdade Falar sobre o pet é bem tranquilo Agora vamos falar sobre a lealdade Deixa eu invocar aqui Um pet que eu peguei aqui Pra mostrar pra vocês Eu tô aqui do lado da NPC Que vende os itens pro pet Aqui, olha só Ração para o bichinho 760 vezes só Então é bem tranquilo A incubadora Pra gente poder Permitir que o pet saia do ovo E aqui uns acessórios E outras comidas Para o pet Deixa eu Usar aqui a incubadora No caso eu estou com Poring E aí tá aí Invoquei meu poring Então olha Quando você clica com o botão direito Sobre o pet Nós temos uma lista aqui É... Pra poder Brincar com ele Alimentar E etc Bom, o primeiro aqui é verificar o humor Segundo é alimentar Brincar Desequipar Que no caso é tirar algum acessório Que você colocou E voltar para o ovo Lembrando que voltar para o ovo Pelas informações que eu vi ali no site Não perde lealdade Apenas se você morrer Você perde lealdade Entre 15 pontos Eu acho Então verificar o humor aqui A gente clica E nós temos aqui O nome dele Você pode mudar Se você quiser No caso aqui Comprei E ele já está com o nome de Poringa Mas é... Você pode mudar o nome dele Aqui está o nível 1 Esse nível aqui dele É do próprio monstro Não tem como você aumentar esse nível aqui É o nível do próprio monstro do jogo E aqui nós temos o mesmo comando Do que eu mostrei ali Aqui está Fome nenhuma E leal nenhuma Deixa eu ver se eu tenho dinheiro para comprar A comidinha dele aqui Eu nem sei se vende a comida dele aqui A comida dele não vende aqui No caso dele é suco de maçã Então o que acontece Para você alimentar Você simplesmente clica em alimentar E aí você clica em ok E você vai alimentar ele Como eu não tenho Não vai mostrar Mas geralmente ele O pet ele dá um emoticon aqui Tipo gostou E você sempre tem que alimentar ele Quando ele tiver nenhuma A fome tiver nenhuma Aí você alimenta Só quando tiver nenhuma E para brincar com ele Quando você clica em brincar Deixa eu ver Aí ele faz uma açãozinha aqui Cada pet é de um jeito Então é bem tranquilo O petzinho Então voltando aqui Na questão da Da fome dele Tem cinco escalas de fome Famito Faminto Faminto Fome Nenhuma Satisfeito E cheio Quando ele estiver Quando você tem que alimentar ele É quando ele tiver nenhuma Quando ele estiver com fome É porque a situação está crítica Se ele estiver faminto Tem muita chance De ele fugir Então tipo Se você passar por um portal E ele fugiu Ele não apareceu Não está mais com você É porque você deixou de alimentar ele E ele fugiu A lealdade estava muito baixa Quando ele estiver satisfeito E cheio Não precisa alimentar ele Então está aqui Seu bichinho perde 15 pontos De lealdade Quando o dono morre Independente do mapa Então mesmo você esteja Level baixo Level alto Você vai perder esses pontos Está aqui A questão da pontuação Lealdade baixíssima Menos de 100 pontos Baixa 100 A 249 E assim por diante Então o segredo é Você pegar um pet E sempre que A fome dele estiver Nenhuma Você alimenta É basicamente isso E como eu falei Tentem pegar pet Que a ração Seja essa aqui Ração para bichinho Que assim vai ser bem mais fácil De você administrar O seu pet E evoluir ele Pois assim você não vai gastar Muito dinheiro E dê uma olhadinha Nos pontos que ele dá Por exemplo Tem Esse aqui é o pet Que eu tenho Ele dá Inteligência mais um E defesa mais um No caso eu utilizo ele No sorcerer E vou utilizar ele Em outro personagem Então Até que dá uns atributos bons Porque é da minha classe Mas eu nem tinha pegado Por isso Eu tinha pegado Mais pelo visualzinho dele Eu estava com outro pet Também Que era Sorrey Ela dá força mais um E destreza mais um Coisa que já não é muito Para a minha build Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Das informações do pet É bem tranquilo Para você pegar É igual a quest da fada Você precisa do acessório De domesticação E assim que você Clicar nele E vai criar Aquela bolinha Para você capturar O monstro Igual a quest da fada Então tem chance De você capturar E não capturar Aí vai depender muito Do monstro Que você quer pegar Por exemplo Monstro como o Poring Você pega fácil Agora o monstro Como o Deverute Alice Monstros mais bonitinhos Digamos assim É mais difícil Geralmente Eu compro os pets Eu não tento Pegar eles Porque É bem chato De ficar indo nos map Para tentar pegar Outra coisa Que eu queria dizer A vocês Que é o seguinte Eu vou Fazer Um outro personagem Mas eu não vou deixar De upar o meu sócere Meu sócio Já está 115 Quase 116 E o up Nos Bamberg Está bem Complicado Assim Eu digo assim É Tem muito KS Lá E Não só o KS Mas é Como está realmente Difícil PT lá E às vezes É bem chato E eu Às vezes Também estou Sem tempo Para upar Pois como demora Um pouquinho Para upar E eu tenho Meus trabalhos Para fazer Às vezes Eu fico Sem tempo Então Eu vou Olha só O pet está Com a mochilinha Com o acessório Eu vou Fazer um Gatuno A evolução Dele vai ser Renegado E eu vou Fazer Uma build Para ele De autocast Que é uma build Até que legal Só que Eu vou fazer Vídeo dele Level baixo De up solo Em mapas Diferenciados De PT Então Eu vou Fazer Esses vídeos Vou fazer Um vídeo Com uns Três Mapas Quatro Uns Três Acho que Tá bom Mas Eu já Queria Informar Para vocês Os próximos Vídeos Que pode Rolar E com Ele Eu vou Ver se Eu faço Umas outras Quests De level Baixo Que eu Deixei De fazer Não vou Ainda ver Alguma Se eu Realmente Deixei De fazer Então Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Eu não Vou Parar De jogar Com O Sorcery Não Vou Mexer Nos Itens Dele Para Vender Para Comprar O Do Auto Cash Eu Simplesmente Vou Deixar O Do Sorcery Lá Vou Continuar Upando Com Ele Vou Falar Sobre Os Monstres De Invocação Dele Ainda E Vou Upar Esse Gatuno De Auto Cash E Levite Que Eu Testei E Eu Vou Tentar Fazer Igual No Blue Espero Que Eu Consiga Então É Isso É Espero Que Vocês Tenham Gostado Qualquer Dúvida Deixe Nos Comentário E É Isso Valeu Falou Dúvida Amém. 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 Amém.